Com apenas uma sacola, algumas roupas e uma esperança enorme de voltar para casa. Era assim que seu Robson Rodrigues, de 53 anos, vivia dentro do terminal rodoviário de Belém. O goiano veio para a capital paraense em busca de um emprego como pedreiro. Após ser assaltado na cidade, viu a vida mudar da noite para o dia. Saí do hotel, fui até mais na praça ali, lanchei com meu referente, acordei voltando antes de chegar no hotel para um motoqueiro, quando a garota meteu a arma e levou tudo que eu tinha. E foi assim durante oito dias que ele teve a pior experiência da vida. Para se alimentar, seu Robson contava com a solidariedade das pessoas. Ainda bem, graças a Deus, que o pessoal, todo dia leva um lanche para a gente, o pessoal que mora na rua. Eu nunca fui morador de rua, não sou drogado, não sou acólatra. Com apoio da Polícia Militar, seu Robson veio até a recepção da Record TV Belém e o caso dele foi divulgado no programa Balanço Geral. Foi aí que várias pessoas se comoveram com a triste história do pedreiro. Está ali a empresa que vai ajudar. A passagem do seu Robson, inclusive, já está comprada, graças a Deus. Outras pessoas também ajudaram, se prontificaram e repassaram um valor em dinheiro para ele se manter, até porque a viagem leva em torno de uns três dias, é isso, seu Robson? Realmente, uns três dias de viagem. Três dias de viagem, né? E aí, quando chegar lá, o que o senhor vai fazer, a primeira coisa que o senhor vai fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é encontrar meu filho. A gente viu a reportagem, né, se comovemos com a situação dele. Logo já acionei o meu comercial da empresa e a gente vai conceder uma cortesia para ele para ele estar voltando de volta para a terra dele. Olha só que legal, seu Robson. E aí, o que o senhor tem para falar para eles? Olha, eu agradeço muito. Que Deus abençoe muito vocês. Bem, Deus vai dar certo lá. Beleza? Ele abençoe também, meu amigo. Aí, final feliz, graças a Deus. A gente contou aí com a ajuda de todo mundo. Muitas pessoas ajudaram a repassar o dinheiro para o senhor Robson, né, senhor Robson? Eita, graças a Deus, né, senhor Robson? Tenho nem palavra para agradecer. Agradeço a todos e a vocês também. Obrigado. Obrigado.